Hoje a gente está no Hollywood Studios da Disney Tem o chapéuzinho ali, bonitinho E o parque acabou de abrir 9 horas em ponto Bom que a gente não está pegando fila em nada, gente Nada Então dica, venham nessa época do ano que as escolas, as aulas começam As aulas aqui dos Estados Unidos, daí não tem fila em nada Esse é um dos meus favoritos, que é a montanha-russa do Aerosmith É tão legal É um dos meus favoritos, que eu nunca vejo Angel Fitch, a solução para o seu problema é bastante simples A única forma de conseguir o que você quer é ser humano Você pode fazer isso? Oh, meu amor, meu filho, é o que eu faço Everybody stay seated You're welcome to the children Eu tô bem alerta Eu tô bem alerta O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é?